Eu estou aqui com o padre Lauro, aqui em Bacabal, e eu vim trazer para ele a possibilidade, que muito me orgulha inclusive, porque eu estive lá na inauguração da Fazenda Esperança, junto com o padre Lauro, Dom Armando, com o deputado Roberto Costa, quem conseguiu o convênio para a construção dos alojamentos, da capela e tudo mais da Fazenda Esperança. E aqui agora eu estou com o padre Lauro, trazendo uma possibilidade também, através do Ministério da Cidadania, na Secretaria de Desenvolvimento Social, de trazer kits, são kits de inclusão social, de oficinas de formação de inclusão social possíveis, para que a gente possa também trazer para a Fazenda Esperança. São 300 mil reais que a gente pode escolher aqui três kits. O padre Lauro já está escolhendo os três kits, e estamos conversando sobre isso. Por exemplo, nós temos a oficina de padaria, nós temos a oficina de barbearia, nós temos o cantinho do sossego, a academia, nós temos a oficina de música, e cada kit desse custa 100 mil reais. Então eu estava conversando com o padre Lauro, diante dessa obra maravilhosa que a gente faz, que a gente sabe da dificuldade do irmão, e a gente que está aqui, junto à Igreja Católica, e vendo esse trabalho maravilhoso, não só feito, inclusive, aqui no Maranhão, não só feito em Bacabal, mas feito em vários municípios. E a gente quer, aqui eu, claro, como bacabalense que sou, amo aqui a minha terra, junto com o padre Lauro, quero também dar a minha parcela de contribuição. Então são 300 mil reais para a gente poder contribuir junto a essa obra maravilhosa feita aqui em Bacabal pela Igreja Católica, padre Lauro e Dom Armando. A gente fica feliz e podemos até expressar assim, como um canal de Deus, providência divina, porque é uma obra que a gente sabe que é de Deus, inclusive uma das músicas que a Fazenda da Esperança sempre expressa é isso, que é uma coisa de Deus, uma coisa humana. E a gente fica feliz porque o deputado João Marcelo se torna esse instrumento, nas mãos de Deus, para possibilitar esse recurso e ajudar aquela casa de recuperação. A Fazenda da Esperança hoje está aqui na cidade de Bacabal, e servindo toda de Ossé, são 27 municípios e bem mais além, quer dizer, abrange vários municípios. Já fizemos um trabalho de acolhimento com mais de 90 acolhidos, que já voltaram para as suas realidades, suas famílias, suas vidas. Então a gente fica assim imensamente feliz e emocionado com uma ajuda desta, esse senhor oferecer, ele estava contando toda a história, que de fato ele pensou em Bacabal, pensou em nosso povo. E lembrar que quem é ajudado não é só a Fazenda da Esperança, só os acolhidos, suas famílias e também a sociedade, também é ajudada quando a gente favorece aquela casa de recuperação. Então todos esses projetos, essas oficinas, chegou mesmo no tempo propício, digamos assim, no tempo mesmo de Deus, que a gente pode expressar isso, a nossa gratidão ao deputado, por olhar por nossa cidade, por esta região que abrange aqui este polo de Bacabal, olhar para a Fazenda da Esperança, esse projeto que está aqui em nossa cidade recuperando vidas, salvando vidas. E esses projetos, esses kits aqui, irão com certeza somar no trabalho, na metodologia de recuperação dos acolhidos lá na Fazenda da Esperança.